Bom dia, pessoal do Te Vejo Aqui, tudo bem? Eu sou a Elana, diretora da Front Management. Hoje, dia 8 de março, uma importante data para nós mulheres comemorarmos os nossos direitos, as conquistas dos nossos direitos civis e trabalhistas. Então, vamos comemorar com muita honra, muita felicidade e muita satisfação. Um grande beijo!